Beleza, meu povo? Antes da gente começar, eu queria fazer um pedido especial pra vocês. Como eu disse no vídeo passado, eu queria chegar no final do ano com 100 seguidores. 10 vezes 10, né? E eu conto com vocês pra isso. Então, se você curte o conteúdo que eu tô produzindo aqui, curte efetivamente o vídeo, né? Compartilha ele, assina o canal, aperta aí o sininho pra receber as notificações por uma série de razões, porque isso alimenta o meu coraçãozinho. Isso é importante e me faz ter gás pra produzir mais coisa, né? Querer produzir mais coisa, querer discutir mais coisa. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de discutir com as pessoas, debater assuntos e de produzir conteúdo. Mas também ajuda na questão algorítmica, técnica. O YouTube vai entender que esse vídeo é legalzinho e que as pessoas merecem vê-lo. Então, quanto mais vocês curtem, mais isso acontece. Então, me ajuda nesse processo, faz esse like, 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 like aí. E vamos em frente e se liga no vídeo de hoje, que é uma reflexão que afeta todo mundo. Por que o trabalho é ruim? E esse vídeo de hoje vai falar sobre trabalho, mais uma vez. Mais ou menos com a complementação do vídeo passado. Esse vídeo é pra você que já parou pra pensar por que o meu trabalho é tão ruim. Esse vídeo é pra você que já parou pra pensar por que eu gosto tanto do que eu faço, mas quando eu trabalho, eu acho isso tão ruim. Esse vídeo é pra você que já parou pra pensar que eu me divisto tanto fazendo algumas coisas, mas quando ela se torna um trabalho, essa coisa se torna algo tão chato. Então, a gente vai analisar hoje algumas razões, ditas estruturais, pra que esse trabalho seja algo tão ruim. Então, roda aí a vinheta e vem comigo, vamos pensar, né? Vamos tentar entender por que razão, por que diabos esse trabalho é um negócio tão chato de fazer. Por que que às vezes, e por que pra maioria das pessoas, como as pesquisas apontam, trabalhar é um negócio tão maçante. E se não fosse a necessidade de sobreviver no mundo atual, elas não trabalhariam. Esse vídeo toma como base, na verdade, a obra de um autor que eu citei no vídeo passado, o John Donahue. O livro dele se chama Automation and Utopia, né? Automação e Utopia. Algo como o florescimento da humanidade na era onde não houver trabalho, alguma coisa nesse sentido. E aí o John Donahue, que é um filósofo, é um cara que trabalha com direito também, e essa área de tecnologia, ele vai analisar, numa parte do livro, o porquê do trabalho ser tão ruim. Ou por que até pra pessoas que gostam do que fazem, o trabalho às vezes é algo maçante. Inclusive, ele vai analisar com base em estatísticas, por que que pouquíssimas pessoas gostam do que fazem, efetivamente, e estão confortáveis nisso. E, ainda mais do que tudo, ele vai analisar como que, mesmo pra essas pessoas, essas pessoas que são a exceção da exceção, né, que seriam uma elite dentro do mundo do trabalho, que gostam do que fazem, estão satisfeitas e ganham bem e tudo mais, tem tudo ótimo, maravilhoso, o mundo é um mar de rosas, como é que pra elas é negativo o mundo do trabalho, como ele tá estruturado hoje. Então a gente vai ofertar nesse vídeo, com base no que John Donahue escreveu, né, com base no que John Donahue oferece pra gente no livro dele, e aí já fica a dica pra vocês, cinco razões estruturais pelas quais o trabalho é algo ruim. Essas cinco razões estruturais, na visão de John Donahue, elas se referem tanto a aspectos objetivos quanto a aspectos subjetivos. Então, se a gente considerar que o mundo do trabalho, ele é composto tanto de questões que envolvem o sistema macroeconômico, quanto a impressão do sujeito humano, né, como a gente se sente ao realizar um trabalho, a gente vai ver que existem diversos tipos de razões pra gente considerar o trabalho ruim. Dentro dessas cinco razões, a gente vai ter um apontamento que vai desde razões macro, como questões envolvendo o problema da influência do trabalho na nossa vida, até questões de infelicidade mesmo, né, questões que envolvem a dinâmica do sentimento do ser humano. Então, sem muitas delongas, que esse vídeo é bate-bola-jogo-rápido, porque é uma complementação do anterior. Vamos pra primeira razão. O primeiro problema que John Donner recoloca pra gente quanto a questão estrutural, né, a primeira grande questão estrutural do trabalho é a ideia da influência dominante. A influência dominante, ela fala sobre o aspecto da dominação do trabalho sobre a nossa vida, o chamado, ou como eu gosto de chamar, do agenciamento. O que é o agenciamento? O agenciamento é essa constante impressão de que o trabalho não nos torna livre. Apesar daquela frase perversa, né, de que o trabalho liberta, o que a gente sente, o que o trabalhador sente quando exerce uma dinâmica de trabalho é a falta de liberdade, a crescente falta de liberdade. O trabalho, ele cria essa situação de um simulacro de liberdade onde você teria dinheiro, talvez, pra exercer alguma atividade, você teria dinheiro pro lazer, mas que você se sente cada vez mais suspeitoso quanto a essa dinâmica, quanto a esse ambiente em que você está inserido, quanto a esse processo de consumo e tudo mais que envolve o sistema capitalista. Então, esse agenciamento, esse simulacro, essa dinâmica é o problema da influência dominante do trabalho nas nossas vidas. E esse é o primeiro ponto que John Donahue ilustra pra gente como um problema estrutural do trabalho, pra dizer, olha, talvez esse negócio aí do trabalho não funcione. E aí eu vou explicar pra vocês por que eu estou falando disso, por que eu estou complementando disso, por que diabos o André está falando mal do trabalho agora se no vídeo passado ele falou mal da automação. A segunda razão que John Donahue coloca pra gente é uma razão de ordem econômica que envolve a história da economia. É a questão da quebra e segmentação. E também a questão da precariedade. A questão da quebra e segmentação é uma questão que envolve a dinâmica de desestruturação das grandes empresas, dos grandes blocos empresariais ao longo da história em micro blocos. Então você tinha antes, por exemplo, uma empresa, vou citar um exemplo hipotético, não quer dizer que foi exatamente assim, mas você tinha uma Apple, porque a Apple não é um bom exemplo, mas enfim, só pra ilustrar. Você tinha uma Apple que produzia desde o pequeno produto e ia até o final da cadeia. Então a Apple produzia cada um dos dispositivos que ia compor o seu iPhone. E no final ela te entregava esse produto. Essa é uma questão. As empresas funcionavam antes como isso, como esses grandes conglomerados, digamos assim, de grandes atividades. Com o passar do tempo, elas deixaram de ser esses grandes conglomerados e começaram a dividir as atividades em micro segmentos. Então a Apple se tornou uma gerente de grandes processos, comprando os insumos de vários pequenos produtores e passou a entregar um produto final. Então ela é a designer do iPhone, ela é a produtora do protótipo, ela controla a gerência do processo, mas ela compra uma peça de Taiwan, uma peça da China, ela monta na China, ela faz outra parte do Camboja e por aí vai. Então esse é o problema da quebra, da fratura na estrutura da empresa. Você não tem mais a grande empresa que produz tudo. E essa ideia da grande empresa é justamente aquela empresa em que o funcionário entrava bem novinho e ia crescendo até o fim da vida, se aposentava e morria. Isso não existe mais. E esse problema está atrelado à precariedade. A precariedade é aquele problema que vai exigir um vídeo muito próprio, mas é o vídeo das condições de trabalho, da crescente, da redução do espaço, do trabalho, do espaço físico, da redução, ou seja, o espaço físico vai se tornar cada vez mais micro, da redução dos tempos de vida dentro do espaço de trabalho. Então você tem menos tempo para almoçar, você tem menos tempo para resolver um problema, você tem menos liberdade para resolver outras coisas durante o expediente, você é mais cobrado, mais vigiado, você tem situações... Hoje é o dia do movimento na rua. Domingo de Covid e a galera está rolando, está rodando o Recife, assim, loucamente. Mas enfim, vamos lá. Você tem uma empresa que está fraturada em diversos micro segmentos de empresa, mas que montam um único produto e você tem, além de tudo, a dinâmica da chamada uberização ou plataformização dos serviços, essa dinâmica das empresas que são gestoras de produtos que não têm insumos, que elas oferecem com insumo de outra parte. Ela gera um ativo incorpóreo, por assim dizer. Então esse é outro problema estrutural do mundo do trabalho como ele está colocado hoje para a gente na sociedade capitalista, moderna, contemporânea, digital, sociedade de máquinas ou como vocês queiram chamar. Beleza? Anota aí. Vamos seguir. Terceiro problema Injustiça distributiva O que é isso? É a dura realidade da falta de igualdade nos salários e na renda. É a ideia de que existem postos de trabalho de elite e existem postos de trabalho subalternos. Existem postos de trabalho em que você ganha muito mais por um trabalho intelectual e existem postos de trabalho em que você ganha uma mixaria. Existem trabalhos que são considerados mais valiosos e trabalhos que são considerados menos valiosos na sociedade. A Injustiça distributiva é justamente o termo para falar sobre a injusta distribuição de renda e trabalho e que não é uma distribuição uma injusta distribuição por assim dizer racional é uma distribuição política por razões econômicas muitas vezes escusas por interesses de capital que favorecem perpetuação de desigualdades e que não é algo que eu vou falar agora mas que todo mundo sabe sobre isso eu já ouvi falar sobre isso e que envolvem críticas e celeumas de vertentes de esquerda de direita liberais estatalistas e por aí vai. Então eu acho que esse problema a gente não precisa falar muito sobre ele mas a gente sente muito ele tanto do ponto de vista de quem sente na pele tanto do ponto de vista de quem não sente ele e isso quer dizer sente de alguma forma ou seja de quem é alienado e que acha que seu posto de trabalho é um merecimento ou que seu posto de trabalho privilegiado não tem nada a ver com a falta de privilégio ou melhor com a subalternização do posto de trabalho de outra pessoa. Então a injusta distribuição é um dos pontos mais nefastos dessa rumidade estrutural do trabalho como ele é concebido na sociedade capitalista hoje. Está anotando? Já foram três. Vamos para a quarta. Quarta razão ela é simples de explicar todo mundo já pensou sobre ela em determinado momento mas ela é moralmente difícil de aceitar e fica a pergunta por quê? Por que a gente tem um problema moral de aceitar essa quarta razão? E o que ela é? Ela é o ponto básico o ponto biológico a gente trabalha mais do que devia dentro dessa dinâmica e trabalho é entendido como uma atividade que eu exerço para receber uma remuneração então todo mundo já sentiu em determinado momento que está trabalhando demais que está envolvido em dinâmicas de trabalho que você deveria não estar envolvido que você deveria estar vivendo em um momento de ócio ou de lazer essa própria dinâmica de trabalho e lazer ela parece um pouco estranha para a maioria das pessoas então fica no ar o problema moral de porquê e é muito moral é uma moral é uma ideologia colocada de porquê nós não aceitamos e nós temos um problema de falar sobre isso sobre porquê nós trabalhamos demais esse problema da colonização essa razão é a razão o nome dela é colonização do trabalho fala sobre nós trabalharmos demais o tempo todo e sobre nossa vida ser colonizada pelo trabalho eu ia dizendo é a ideia de que a gente está trabalhando demais e o tempo que a gente tem de lazer de não trabalho é um tempo de recuperação para o trabalho um tempo de preparação para o trabalho então a gente está sempre atrelado a essa dinâmica de trabalho a gente nunca está livre a gente não tem um tempo de ócio então não é uma dinâmica saudável essa dinâmica que o trabalho como o trabalho está estruturado na sociedade propõe para a gente porque a gente não pode se desvencilhar e moralmente é um discurso que é atravessado que é colocado ideologicamente de que não isso é normal isso é o certo você deve sempre buscar sua vida para o trabalho você não pode ler você não pode ver nada você não pode sair do trabalho e se for sair a dinâmica deve ser de escape completo deve ser de fuga total dessa dinâmica do trabalho ou seja o lazer como alienação vamos para a quinta e última e aí eu vou chegar na razão de porquê que eu estou falando do trabalho propriamente daqui a pouco isso vai virar um canal do direito do trabalho mas enfim vamos lá quinta e última razão infelicidade geral a gente tem pesquisas empíricas que mostram para a gente que as pessoas não estão felizes no seu ambiente de trabalho que esse ambiente de trabalho essa dinâmica de competitividade de concorrência tem gerado cada vez mais ansiedade tem gerado medo tem gerado sentimentos ruins e a gente tem entendido que saúde mental é algo que importa e que os melhores empregos são esses empregos em que menos saúde mental a gente tem e que se a gente se esforça até para conseguir um grande emprego um grande local do trabalho lembra trabalho o conceito de trabalho é uma atividade que eu exerço para receber uma recompensa essa recompensa em certo sentido nesses grandes postos de trabalho mesmo eu pagando com minha saúde mental ela deixa de valer depois de um tempo em certo momento da minha carreira com toda a dificuldade de conseguir manter um posto de trabalho dito de excelência e o sonho das pessoas depois de um tempo talvez não valha tanta pena talvez não tenha tanta razão de ser essa é a razão mais subjetiva das razões que o John Donner recoloca para a gente e talvez seja a razão mais forte e a razão mais ignorada também psicólogos podem falar melhor do que eu sobre isso mas talvez você que está me vendo sinta isso no seu ambiente de trabalho sinta isso no seu exercício de trabalho e talvez você se pergunte nossa eu gostava tanto da minha formação ou eu gosto tanto de uma atividade X e quando eu vou exercitar esse trabalho isso me deixa infeliz e você entra numa contradição porque você não deixa de gostar daquela atividade mas naquele ambiente de trabalho você não gosta disso por quê? talvez isso tenha a ver com todas essas características estruturais e talvez não seja um problema seu apesar de a gente sempre poder trabalhar questões psicológicas questões de assertividade de fortalecimento da nossa psique da nossa mentalidade mas talvez seja um problema macro talvez seja um problema de discussão estrutural e aí você pergunta André por que diabos tu está falando disso tudo? eu entendi a conexão com o vídeo passado do trabalho de falar sobre trabalho eu estou falando isso porque a automação atua justamente aí e parte do argumento que eu falei do pessimismo também tem um outro lado as coisas nunca são lineares nunca são de um lado só esse manicriismo do positivo negativo isso não funciona muito bem o pessoal técnico quando eles avaliam a solução na visão solucionista como a gente chama ou seja eu tenho um problema eu vou solucionar esse problema não é um solucionismo cego é a tentativa de solução de um problema as ideologias em luta na sociedade elas não estão pensando no bonzinho no herói e no malvado no vilão muitas vezes as pessoas estão tentando solucionar problemas e alguns desses problemas envolvem a própria dinâmica e estrutura do trabalho então não é que a automação em si é uma coisa ruim a tecnologia como o Yuval Harari fala ela não é comprometida ideologicamente ela é de uso aberto então é engraçado porque eu dizia isso desde sempre na época da graduação eu falava com meus colegas eu dizia olha eu posso usar um salto alto para andar e me embelezar mas esse salto alto machuca o meu pé e isso pode ser considerado opressor mas eu posso querer usá-lo porque eu gosto da estética mas eu posso usar esse salto alto também para pregar um prego na parede o que define a técnica o que define essa relação dos níveis do que ela é feita a regra e o uso pelo qual a regra é subvertida essa relação tecnológica deve ser estudada e a automação ela também está afetada por essa relação e ela nesse caso afeta esse ambiente do trabalho socialmente estruturado nesse caso negativamente estruturado que afeta negativamente as nossas vidas e que nos faz mal e a gente precisa refletir sobre que trabalho a gente quer e um dos campos e aí puxando a sardinha para o meu lado que a gente reflete que a gente regula o trabalho é o direito um dos campos que a gente tem garantias de trabalho é o direito e o que a gente tem visto na verdade é a falta de garantias é a diminuição de garantias sobre desculpas ideológicas cientificamente não comprováveis a redução de garantias dos trabalhadores a precarização como eu citei mas isso vai ter um vídeo só especialzinho filé para falar sobre isso enfim a gente tem um âmbito jurídico muito vasto para falar sobre tecnologia e regulação do trabalho e por isso regulação da automação porque é um assunto que vai estar irmanado que você não pode discutir um sem discutir outro e também para discutir que talvez como o John Donner recoloca esse trabalho é ruim para a gente é tóxico talvez alguns trabalhos a gente precise preparar para tirar as pessoas desse ambiente de trabalho a gente precise pensar numa utopia da sociedade a gente precise ter ainda uma semente utópica porque sem utopia a gente não vive também a gente não precisa ficar só na distopia a gente precisa se prevenir da distopia e alimentar uma utopia nessa relação dialética e pensar uma utopia na qual a automação nos tira nos livra desses postos de trabalho dessa dinâmica de trabalho nefasta ruim enfim é isso se você pensou refletiu comigo eu já fico feliz como eu estava refletindo antes eu queria dividir com vocês me diga aí o que é que você acha o que é que vocês acham se vocês concordam com o Donner se vocês não concordam se vocês acham uma bobagem se você acha que é isso mesmo que o trabalho tem que acabar se não se você acha que o trabalho liberta o homem e cuidado com essa frase se você acha que o trabalho é maravilhoso se eu sou muito feliz no meu trabalho está tudo ótimo e dane-se os outros ou se não se todos unidos pelo trabalho podemos mudar o mundo enfim esse trabalho sobre o trabalho dá muito pano para manga e eu gostaria de ouvi-los e gostaria que vocês falassem sobre isso também porque o trabalho de um jeito ou de outro é a nossa vida beleza é isso pessoal até a próxima curtiu ou não curtiu compartilha avisa os colegas avisa os amigos avisa os inimigos também porque isso envolve todo mundo valeu até a próxima tchau